Recentemente eu recebi a minha impressora 3D, que vai ser utilizada para trazer muito conteúdo interessante aqui para o canal. Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou mostrar o primeiro item que eu imprimi e que até agora é um dos mais interessantes que eu encontrei, o Block Myth. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas mais interessantes que eu encontrei para eu imprimir em 3D. Então se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e tiverem sugestões de outros itens para eu imprimir, deixem um like para eu saber que vocês estão gostando e deixem as outras sugestões também aí nos comentários. Então sem mais delongas, a parte mais importante para a integridade dos seus bitcoins é a segurança das suas seeds. Já que não é o seu hardware, o seu TAIL, sua carteira no pendrive, ou sua crux, ou seu seed signer que é a sua carteira. Isso é só um dispositivo que você vai utilizar para interagir com as suas chaves, né, que realmente devem estar armazenadas em um lugar seguro para garantir um acesso total aos seus ativos. E a melhor forma para fazer isso é registrar essas seeds diretamente no metal, já que você não vai ter problema caso mole ou caso até pegue fogo. E uma forma muito boa para fazer isso, que eu até já fiz um vídeo aqui no canal mostrando, é utilizando um kit de punção. Você compra da internet, compra algumas chapas de metal, algumas arruelas e vai registrar isso, né, nessas chapas de metal. Só que quem já fez isso, sabe que dá um certo trabalho e tem que ter uma certa mãe, uma certa experiência para conseguir fazer tudo alinhadinho e certinho. Então você vai ter que treinar bastante para realmente ficar tudo perfeito. Mas essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, ela é como se fosse um molde, né, que permite você ter uma base para você conseguir registrar perfeitamente as suas seeds com facilidade. Você não tem que ficar alinhando isso, que é muito difícil de alinhar e não tem que ficar, né, toda hora também tendo o risco de fazer uma por cima da outra ou alguma coisa do tipo. Então eu vou colocar mais um para imprimir agora e quando ele ficar pronto eu volto aqui com vocês. Então agora com o bloco MIF em mãos. Vocês podem ver que essa ferramenta funciona de uma forma muito simples. Então basicamente você vai ter um molde aqui, onde você vai colocar a roela embaixo e isso daqui você vai utilizar como um guia, né, para você registrar tudo isso com facilidade. Então você vai colocar a chave de função aqui no meio e vai martelar. Então às vezes quando você vai fazer, às vezes você não dá uma martelada muito forte ou às vezes o próprio kit de função não marca uma parte certa e você tem que às vezes ficar corrigindo. E às vezes você acaba meio que cabocando assim, então você vai ter que pegar uma certa experiência para deixar. Com isso daqui você não corre o risco, já que você vai ter um guia aqui, né, que você simplesmente vai colocando aqui e ele vai ficando bem firme. Então você vai só bater aqui com o martelo e você não vai ter o risco, né, de às vezes perder uma roela porque você vai ter que começar tudo de novo, porque acabou cometendo um erro. Porque isso daqui vai facilitar muito. Então eu até tenho um exemplo aqui que eu mostrei no final do timelapse, mas aqui a gente consegue ver também. Esse daqui é uma roela que eu fiz sem essa ferramenta aqui. Então como vocês podem ver, ela ficou meio torto, né, um pouquinho torta. E essa daqui eu fiz com a ferramenta. Então como vocês podem ver, ela ficou muito bonitinha ali, bem alinhada. E também a marcação ficou muito boa. Então como vocês podem ver, essa ferramenta aqui facilita muito. Então fazendo a conclusão final, é uma ferramenta que vale muito a pena. Se você tiver uma impressora 3D ou conhecer alguém que tenha, vale muito a pena imprimir essa ferramenta aqui. E se vocês tiverem sugestões de mais itens pra eu imprimir, testar aqui no canal e trazer pra vocês, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou lendo e se tiver alguma coisa interessante eu vou trazer aí mais pra frente. Então se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro por apenas R$7,99 por mês. pra ganhar diversos benefícios e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e 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 inscreva-se